Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje uma manhã fria aqui em São Paulo, bem fria aliás, bastante fria Aí eu pensei em caçar Pokémon enquanto eu ia pro trabalho, mas aí eu resolvi gravar um vídeo Eu tava com mais vontade de falar, externar algumas coisas Bem-vindos, esse é mais um Devaneios de Umbanda E a ideia, a sugestão aqui desse bate-papo, pra quem não sabe ainda, é gerar assuntos Em cima desse assunto, devagar um pouquinho, colocar algumas ideias, sugestões Então no começo eu sou o gerador dos temas, dos assuntos, porque ninguém me conhece, claro Mas quem sabe, se essa for a vontade do pai maior, que logo mais vocês também sugiram Temas e a gente traz pra cá E hoje eu tava pensando um pouquinho, enquanto me arrumava Na humildade do médio Humildade do médio, por quê? A gente prega tanto né, umbanda é humildade, umbanda é caridade Mas será que a gente pratica mesmo a humildade? Umbanda pé no chão, umbanda simples Aí tem aquela velha historinha né, do... Aquele médico que começa a desenvolver, aquele médico que começa a incorporar Aquele médico que começa a dar consulta No futuro E aí vem um consulente, uma consulente, pede um auxílio pra entidade da pessoa A entidade ajuda Porque a entidade, óbvio, vai ajudar E a pessoa consegue aquilo, pro merecimento dela Né, tava... A entidade deu aquela força, aquele auxílio espiritual Era o que faltava, a pessoa conseguiu aquilo que ela desejava E aquela pessoa volta pra agradecer Só pra agradecer E quem que ela tá agradecendo? É a entidade, meu irmão Não é você Você é só o intermediário O médium é isso Ele é o meio Entre o plano físico e o plano astral Né, mas enfim Ela voltou pra agradecer Aquela entidade, mas pronto O médium Consciente que somos Já se sentiu o rei da cocada A última coca do deserto A última bolacha do pacote E na semana seguinte Aquele médium já apareceu com uma guia diferentona Que distoava de todos os médiums Ah, mas foi o meu guia que pediu Agora o meu guia faz umas graças aí Faz uns milagres Na outra semana O cara aparece com um cocardzão gigante na cabeça Ah, mas foi o meu guia que pediu Ele que Agora ele faz umas paradas diferentes Ele faz uns paranauê louco agora Uns milagres Cada coisa que você vai fazendo nesse sentido É um passo pra trás que teu guia vai dando Porque você já se envaideceu A humildade você já dobrou Colocou no bolso Virou só um discurso Fala o que eu Faça o que eu falo Não faça o que eu faço É isso que você começou a fazer Então você esqueceu completamente da humildade E aí você médium vai perceber que Tem alguma coisa diferente Claro, teu guia tá se afastando Porque Não porque ele quer É porque ele não tem mais O mesmo campo vibratório pra trabalhar Você tá impregnado de vaidade De vibrações que não são As ideais, as adequadas Pra tua entidade trabalhar Porém Você não para pra refletir isso E você começa a achar Que então é aquela casa Que não é mais boa pra você É aquela casa que não tem mais a força que você precisa É aquela casa que não Não dá mais o ambiente adequado Pra sua entidade trabalhar Afinal de contas A tua entidade agora faz uns paranauê doido E ela tem que ter um lugar melhor pra trabalhar Aí a casa fica pouco pra você Fica pequena Pra você Na tua concepção, tá meu irmão Porque a tua entidade Ela não se envaideceu Nenhuma vírgula Com aquele agradecimento Porque ela sabe Que ela foi só um instrumento também Ela pediu Ela rogou por você Ela fez Mexendo com as forças portais Aquilo que era possível Ela fazer Pra te auxiliar Mas foi do merecimento Daquela pessoa Que a pessoa conseguiu O que ela queria O que ela precisava E aí esse médico Começa a achar Que aquela casa Tá pequena pra ele Ah, então eu vou Procurar uma casa melhor Porque essa casa Tá pouca Pro meu caboclo Que faz e acontece Pro meu preto velho Que é milagreiro O problema não é na casa Porque você vai achar Aquela casa ruim Depois você vai achar Uma outra casa ruim Uma outra casa Uma outra casa E nenhuma casa É mais boa Ou adequada pra você Aí você começa Esse médium Começa A cair numa Né? Naquela espiral negativa Começa a não compreender O que tá acontecendo E infelizmente Chega num ponto Que talvez Ele desista da religião Porque ele não Se deixou envolver Por esse sentimento Que não foi bom Que não é bom Se deixou viver Por isso E deu no que deu Acaba abandonando a religião Sendo que tinha tudo Pra ser um excelente médium Pra ajudar De uma forma extraordinária Extraordinária Vocês percebem como A falta de humildade Pode levar um médium A uma derrocada Pode de fato Derrubar o médium Tirar ele do eixo dele E isso meus irmãos Cabe a nós Ter sempre A se vigiar Nesse sentido Porque É comum As pessoas Voltarem pra agradecer Talvez não tão comum Quanto as que pedem Né? Mas É comum As pessoas Virem agradecer Entenda Caso A gente tá agradecendo O médium Você Você é um intermediário Daquela entidade Só E Põe-se no seu lugar Você é só isso Então Se prepare Tome teus banhos Faça o teu preceito Se cuide Mas entenda Que se alguém Realiza alguma coisa Esse alguém É a tua entidade Por intermédio de você Você é fundamental Pra tua entidade Em que sentido? Estar pronto Pra trabalhar Fazer os teus preceitos Tomar os teus banhos De defesa Vestir o teu branco E entrar com o coração Limpo Com o coração Aperto Pra receber Toda aquela intuição Toda aquela luz Toda aquele axé Toda aquela força Daquela entidade Que vai trabalhar Com você ali Naquele momento Certo, meu irmão? Não se envaideça Por conta disso Tá? Não perca A tua Humildade A Umbanda Foi, é e sempre Vai ser Humildade Mas a humildade Na prática Não só no discurso A gente tem que manter Isso bem claro No nosso Dia a dia Certo, meus irmãos? Bom, é isso Que eu queria Falar com vocês Hoje Tô aqui no No carro Aqui no No trânsito Hoje o trânsito Tá bom Então Vou convidá-los A Quem não conhece o canal Se inscreve no canal Dá like no vídeo Multiplica essa informação Compartilha Se achou pertinente Também convido Pra curtir No Facebook A página do Para Sempre Umbanda Caso você não conheça Tá? É uma plataforma Temos mais de 30 mil Inscritos lá E lá A gente tem Identificação De diversos assuntos Racionais A Umbanda Óbvio Também cursos Que já existem EAD Os cursos que virão EAD Também Curtam a página Falando de Umbanda Lá no Facebook Aqui No Youtube Assinem o canal Paulo Ludogeiro Umbanda Só Umbanda Do meu irmão Beto Ângeli Canal de Adélito Simões Que é muito bom É cheio de canais Muito bons Aqui no Youtube Cabe a você Decidir Qual que você Quer Que te traga Aquela A mensagem Mais pertinente Dentro da tua linha De trabalho Outra coisa Importante Meus irmãos Tudo aqui Que a gente fala Que a gente conversa Se por acaso For divergente Daquilo que o teu Dirigente fala Que o teu Dirigente prega Confie no teu Dirigente É a casa Que você Frequenta Eu sou só um Umbandista Apaixonado Pelo Umbanda Que divaga Aqui no Youtube Que grava Uns pensamentos Então Acredita no teu Dirigente Ele tá lá Ele tá cuidando De você Tá Então Dúvidas Converse com ele Entendeu Meu irmão Minha irmã Então é isso Fica o convite Assinem o canal Assinem os canais Que a gente indicou Assistam os vídeos Multipliquem os vídeos Compartilhem Nas redes sociais Tá Não cabe mais Um bandista Ter vergonha De ser um bandista Um bandista Não falar que é um bandista E por conta disso Não divulgar uma foto De branco Com guinha do pescoço Não compartilhar um vídeo Uma foto De um orixá Um vídeo De um banda Não cabe mais isso Meu irmão Um banda É religião Religião Como toda religião Só pode fazer o bem Tá Então Vamos quebrar esses preconceitos Que existem Não cabe mais isso Dentro da religião E cabe a nós Sermos os divulgadores Desse tipo de informação Ok Um banda Sempre fez E sempre fará O bem As pessoas Nunca o mal Não deixe que ninguém Diga o contrário E Fundamente as tuas respostas Meu irmão Meu irmã Bom É isso Recados dados Um bom dia a todos Meu axé Meu saravá Meu bom dia Para quem é de bom dia Meu boa noite Para quem é de boa noite E aquele abraço